Bom, em São Paulo nós fomos conhecer um time sub-11 só para as meninas. O problema é esse mesmo. Na hora de jogar, as meninas têm que enfrentar os meninos. Mas as mocinhas não deixam barato não, viu? Elas têm um sonho, assim como quase todo menino que nasce no Brasil. Eu queria ter um sonho de jogar na seleção brasileira. Ser a número 10 do Brasil. E disputar uma Copa do Mundo também. Eu quero seguir carreira, quero jogar uma Copa. A bola é a mesma, a chuteira e o joelho ralado também. O campo é igual para todos, só que no caso das meninas, não basta ter talento. Minha mãe não queria que eu jogasse bola. Minha mãe tentou colocar eu no balé, na natação. Ela me dava boneca de presente, eu arrancava a cabeça dela e jogava futebol. Ela falava, vai filha, você não pode jogar bola, você tem que ficar no balé. Eu falei, não, eu tenho que jogar bola sim. As meninas também têm que ter oportunidade de jogar bola igual os meninos. Elas ainda são crianças entre 8 e 11 anos de idade. Mas o pensamento vai longe, nos tempos em que era crime mulher jogar futebol. Nunca deveria ter existido essa lei, né? Eu acho que isso foi um total preconceito contra as mulheres, contra a gente, né? Maior do que o preconceito é a vontade que elas têm de jogar. Se eu soubesse o que era futebol com um ano, eu acho que eu já estaria jogando. Eu até estourei o vitral da minha casa. Eu fui tentar fazer baixadinha e aí eu não sabia. Aí a hora que eu fui jogar bola, aí meu pé subiu, aí pegou no vitral. Giovana é a caçula e, por que não, a melhor jogadora do time. Eu jogo muito bem, eu acho que eu jogo para a minha idade, eu estou um pouquinho acima e eu jogo bem. Essas mini-cracks são jogadoras do Centro Olímpico, o único time sub-11 do futebol feminino de São Paulo. Na falta de adversárias para jogar, o jeito foi encarar os meninos. Finalistas da Copa São Paulo Futebol 7, as meninas do Centro Olímpico eram a única equipe feminina entre os oito times que participaram da competição. Um, dois, três e, ó, vou chegar no futebol! Na decisão, elas reencontraram o time da Escolinha de Futebol do Santos. Um, dois, três e, ó, vou chegar no futebol! Mesmo rivais, os meninos reconheceram que as adversárias estreantes no campeonato não chegaram à final por acaso. Ela joga muito bem, é uma dá e um chute muito bom. Ninguém dava valorização para o time das meninas. Agora sim, dão. E sabe aquela história dos pais que não querem que as filhas joguem futebol? Foi só a bola rolar para eles mudarem de ideia. Não, não sei, ela pedia para eu jogar, eu falei assim, mãe, que eu ia jogar bola. Por que, minha filha? A minha dúvida era, mas por que a gente não joga, a gente não assiste futebol, a gente não acompanha, ninguém fala de futebol, mas ela desde pequena pedia para jogar futebol. Uma menina de quatro anos, eu não entendia. Hoje, a Tânia, mãe da Jaqueline, não só entende, como faz de tudo para acompanhar a filha. Foi a 100%. Ela até grava dentro do campo. As lentes da mãe registraram esse golaço da filha Jaqueline. Foi o gol de honra das meninas que perderam a decisão por 3 a 1. No apito final, a expressão era de quem fez o máximo e jogou de igual para igual contra os meninos. Eu estava criando expectativa, eu estava feliz, mas é difícil, mas tem que seguir. Seguir como as meninas da seleção que estão lá na França, contra tudo e contra todas, em busca do inédito título de campeã do mundo. Muitas até falam, ah, minha primeira Copa que eu estou assistindo, às minhas eu subi 11 e falam, minha primeira Copa que eu estou assistindo. Nossa, que legal, né? A menina está vendo a Copa já com outro olhar. Por aqui é a alegria e a força de meninas como vocês que podem fazer o futebol feminino do Brasil chegar onde nunca chegou. Mesmo derrotadas, elas saíram de campo de cabeça erguida. Música 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 Música